O que é o meu Deus? Dilma, 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 guerreira, da patria brasileira O que é o meu Deus? Ele vai ficar aí? Não, pelo amor de Deus O que é o meu Deus? 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Não acendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizeram em 2002, 2006, 2010 e 2014. O primeiro golpe militar, apoiado na turbulência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando eu era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar, despechado hoje por meio de uma faça jurídica que derruba o cargo para o qual se eleita pelo povo. É uma inequívoca eleição indireta, em que 61 senadores substituíram vontade expressa de 54,5 milhões de votos. É uma fraude contra a qual ainda vamos recorrer em todas as instâncias possíveis. Causa espanto, que a maior ação contra a corrupção da nossa história, produciada por ações desenvolvidas e leis aprovadas e sancionadas a partir de 2003, e aprofundadas em meu governo, leve justamente ao poder um grupo de convuntos investigado. O projeto nacional progressista, inclusive democrático, que representa, está sendo interrompido por uma poderosa força, conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa, vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e dos retrocessos sociais. Acabo de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este grupo. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados, que me apoiam hoje. E isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir, indistintamente, qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam com os direitos em todas as suas acepções. Direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas. Direito à aposentadoria justa. Direito à moradia e à terra. Direito à educação, à saúde e à cultura. Direito aos jovens se protagonizarem em sua própria história. Direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres. Direito de se manifestar sem ser dividido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é mistórico. O golpe é homofóbico. O golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Peço às brasileiras e aos brasileiros que me ouço. Falo aos mais de 54 milhões e meio de votos e pessoas que assumiram que consubstanciam esses votos. E os depositaram na Azul, me aprovando pela segunda vez para a presidência da República Federativa do Brasil. Falo aos 110 milhões que participaram nessas eleições, que saíram de suas casas e que foram colocar o seu desejo, o seu interesse e aquilo que aspiram para o Brasil dentro da união endemassada. Falo principalmente aos brasileiros que, durante o meu governo, superaram a miséria, realizaram o sonho da casa própria, começaram a receber atendimento médico, entraram na universidade e deixaram de ser invisíveis aos olhos da nação. Passando a ter direitação, passando a ter direitação, passando a ter direitos que sempre lhes foram negados. A descrença e a mágoa que nos atingem em momentos como esse, são péssimas conselheiras. Não desistam da luta, ouçam bem. Eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Sei que todos nós vamos lutar. Há, haverá contra eles, a mais firme, cansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer. Repito, haverá contra eles, haverá contra eles, a mais determinada oposição que um governo golpista pode sofrer. Quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez em 2003, chegamos ao governo cantando juntos que ninguém devia ter medo de ser feliz. Ninguém devia ter medo de ter esperança, porque muitas vezes nós, lutando, conseguimos conquistar essa esperança e transformar a realidade. Por mais de 13 anos, realizamos com sucesso um projeto que promoveu a maior inclusão social e redução de desigualdades da história de nosso país. Essa história não acaba assim. Estou certa que a interrupção desse processo pelo golpe do Estado não é definitiva. Não voltaremos apenas para satisfazer nossos desejos ou nossa vaidade. Nós voltaremos, voltaremos para continuar nossa jornada rumo ao Brasil, em que o povo é soberano. Espero que saibamos nos unirem em defesa de causas comuns a todos os projetos. O Brasil não fugiu de minhas responsabilidades. Me emocionei com o sofrimento humano. Me comodi na luta contra a miséria, a fome e combatia com a igualdade. Travei bons combates, perdi alguns, venci muitos. E neste momento, me inspiro em Darcy Ribeiro para dizer que não gostaria, mais uma vez, não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores. A história será implacável com eles, como já ou foi, em décadas passadas. As mulheres brasileiras, que me cobriram de todos e de carinho, peço que acreditam, acreditem sempre em vocês, rodam-se. As futuras gerações brasileiras saberão que na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República, a presidência do Brasil, o machismo e a psorginia mostraram suas leias fáceis. Abrimos um caminho de mão única em direção à igualdade de gênero. Nada poderá nos fazer recuar. Neste momento, não tirei adeus a vocês. Tenho certeza de que posso dizer até daqui a pouco. O EvoCouco assumirão este processo. Eu, a partir de agora, lutarei ingressavelmente para continuar a construir um Brasil melhor. Tenho certeza de que outras de outros assumirão no futuro um papel que está baseado na eleição direta, na escolha direta dos governantes pelo povo. Encerro compartilhando com vocês um belíssimo alento do poeta Fusso Maia Corte. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar triste. O Márcio... O Márcio... A defesa da República 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 A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASILIA